Toca de brutoca Toca, 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 toca Toca de brutoca O meu marido é safado Mas safada é amante E eu que sou fiel No patente a todo instante E a safada da mamada Quer tirar a onda com a minha cara Vou mostrar a disposição Metendo em a porrada Se eu fosse bandida E tivesse uma arma na mão Dava de chico Pega essa mamada Porrada na mamada Pega essa mamada Faz ela corrompida Mamada, mamada Mamada, mamada Mamada Mamada, mamada Mamada, mamada O meu marido É safado